Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza galera antes de explicar como que faz para pegar esse item um recado bem rápido galera cria um grupo no zap galera é grupo de notificação postei o vídeo no youtube já posto lá então você vai ser notificado muito mais rápido beleza ativa a notificação do grupo se você entrar lá se você entrar lá galera ninguém vai conseguir você tem que ver o seu nome ninguém vai te comandar mandando mensagem para você beleza link do grupo comentário fixado para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa vou entrar aqui no mapa e vou estar explicando para vocês o que tem que fazer beleza pessoal não está aqui no jogo galera para pegar o item aqui é com vitórias galera como ganha vitórias aqui meia hora no jogo sem se mexer você consegue ganhar uma vitória aqui mas depende também da galera se alguém se mexer aqui no servidor galera reseta volta para os 30 aqui beleza e não ganha nada e aqui também galera nós consegue ganhar na roleta a cada 5 minutos rodando a roleta se cair aqui no troféu nós ganha 5 vitórias então vou estar rodando aqui beleza então se cair isso aqui eu ganhar 5 vitórias mas nós pode ganhar limited aqui também beleza e assim que a gente ganha vitórias aqui no jogo o item que chegou novo está aqui é esse chifre aqui para pegar ele galera é sem vitórias juntou sem vitórias clica aqui reivindica o seu item beleza galera tem outros itens aí que dá para pegar também mas esse é o novo belezinha então é isso pessoal todos os links vão estar na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós de tchau e aí